O pancadão mais badalado do Piauí está aqui! Pancadão Império Reca! Novinha paz é muito bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o futebol Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha paz é muito bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o futebol Tô ficando tarado e doido pra saber Tânio, será que é hoje que vai? Me diz! A janizanta do carinho só não pode te apaixonar Você tá numa gente só não pode te apaixonar A janizanta do carinho só não pode te apaixonar Com as amiguinhas mexendo o futebol O que vai ser que vai? Acesse o canal do Império do Som no Youtube Acesse o canal do Império do Som no Youtube Acesse o canal do Império do Som no Youtube O Império do Som O Império do Som no Youtube Acesse o canal do Império do Som no Youtube Acesse o canal do Império do Som no Youtube